Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal, dessa vez para falar sobre a próxima rodada do São Paulo, que acontece amanhã às 9h30 da noite no Morumbis contra o Tadieres pela Libertadores, São Paulo que vai a campo pela disputa da primeira posição do grupo na Libertadores justamente contra o Tadieres, São Paulo precisa ganhar de um resultado simples de 1x0, já consegue ganhar a primeira posição, mas se o jogo terminar empatado o Tadieres fica com a primeira colocação do grupo e creio que é muito importante para o restante da competição, visto que o time ficando em primeiro ele consegue disputar o mata-mata na sua casa na última rodada, então creio que é uma vantagem muito grande, São Paulo que pode ter a volta do Caleri no ataque e está fora do time por conta de uma lesão em alguns jogos, faz muita falta nesse ataque do São Paulo, por mais que o André Silva dê conta do recado, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, o Caleri é o Caleri, não tem nenhum jogador no São Paulo no elenco atual que substitua ele, então o São Paulo possivelmente tem a volta do Caleri, possivelmente ele fique no banco de primeiro momento, jogue o André Silva no ataque, o André Silva que está um pouco zicado ultimamente, não está conseguindo marcar, no último jogo contra o Água de Marabá não conseguiu marcar de jeito nenhum, tentou, o goleiro fez milagre lá, mas não conseguiu, mas possivelmente entre com o André Silva no ataque, a volta do Lucas, novamente a titularidade do time, já foi titular contra o Água de Marabá, um dos destaques do São Paulo na partida, então possivelmente ele jogue também contra o Tadieres, São Paulo que vai ter o Morumbi lotado, mais de 50 mil ingressos já vendidos, então vai ser aquela noite de Libertadores com o Morumbi lotado, aquela atmosfera que a gente já conhece, para o São Paulo conseguir a primeira posição do grupo, fechou? Então já deixa aí nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã, São Paulo vai com força máxima, time titular, agora vai voltar à normalidade, após essa paralisação do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai engatar aí uma sequência de jogos novamente, e o que você acha da saída do Rames do São Paulo, que já foi liberado inclusive pela diretoria, para estar na seleção da Colômbia para a disputa da Copa América? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente, que isso fortalece demais o nosso trabalho, deixa seu like, vou ficando por aqui, um abraço e fui!